Por que vocês não me respondem quando eu pergunto? É tão difícil falar, tudo bem, oi, tudo bem com vocês? Vocês parecem que são tímidos ou vocês estão com a internet lenta e não conseguem me responder? Preciso saber o que tá acontecendo. Tô brincando, gente, eu tô brincalhona, tá? Tá sol, gente, graças a Deus. Tem água, graças a Deus tem água. Então, eu tô focando aqui nas minhas coisas, que amanhã eu tenho compromisso, gente. Amanhã nós vamos comemorar o aniversário do meu irmão, graças a Deus. Foi dia 8, mas nós vamos comemorar amanhã, vamos ter reunião de família. Mas não vai ser aqui na minha casa. Se eu entrar aqui, preciso me enxergar melhor. Ficou melhor, né? Pois é, gente. Por que que vocês não me respondem quando eu falo, oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Só falar bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô pensando seriamente. Eu tô nesse canal desde julho. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. São cinco meses. Vocês não estão interagindo? Eu vou começar a postar vídeo com os comentários desativados. Porque não é estranho. Vem aqui, visualiza e não comenta, não interage comigo? Não tá sendo recíproco? Não é meio estranho? Eu acho meio estranho. Mas, vamos que vamos, né? Tô passando pra desejar um final de semana pra vocês abençoado. Com paz, esperança e fé. Tô um pouco melhor da gripe, graças a Deus. Tô com os dois ouvidos, gente, surdo. Sabe quando dá aquela pressão no seu ouvido? Você não escuta nada? Eu tô assim. Peguei uma gripe muito forte. Mas eu tô me descuidando, né? Não é covid, porque se fosse covid, eu não estaria sentindo cheiro nem gosto. E essa parte, graças a Deus, tá tudo normal. Eu tô sentindo cheiro, tô sentindo gosto também. Porque quando você não sente, é mais perigoso, né? E quando dá febre. Aí você tem que ir fazer o teste do covid. Gente, se o covid não parou, tá? Tem vários óbitos. E as pessoas são desacreditadas. Continua usando sua máscara, evitando aglomeração, seu álcool, porque você vai se prevenir com isso. Tá? Fiquem com Deus. E, por favor, me mande um oi aí nos comentários. Me deixa um beijo, como eu deixo pra vocês. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.